Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias, programa que leva até você muita informação sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. No programa de hoje vamos bater um papo com a nutricionista, a doutora Ariane Bueno, ela que é nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, pós-graduada em nutrição e saúde pública, com extensão em atenção primária à saúde, doenças crônicas não transmissíveis e doenças do aparelho digestivo. Doutora, seja bem-vinda no programa No Momento Saúde. Muito obrigada pelo convite, Carlinhos. Antes de começar, eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber novas notificações. Doutora, hoje vamos falar sobre alimentação saudável. E o que é considerado uma alimentação saudável ou um cardápio saudável? Bom, então, para ficar mais fácil para entender o que é a alimentação saudável, o cardápio saudável, a alimentação durante todo o dia de uma pessoa, é importante entender o que é o saudável. Então, saudável se refere àquilo que traz saúde para o nosso corpo, então, nossa saúde física ou saúde mental. E aquilo que é higiênico? Então, uma alimentação saudável vai ser aquilo que vai trazer saúde para nós, e para ela trazer saúde precisa ter um equilíbrio entre os nutrientes, caloria, proteína, vitaminas, minerais, gordura, carboidrato, precisa estar em equilíbrio durante todo o dia dessa pessoa, para que, então, no final do dia se atinja aquilo que é saudável para ela, individualmente. Doutora, para começar uma dieta saudável, o paciente procura, uma nutricionista, é feito alguns exames para saber o tipo de vitamina que ela já tem em excesso ou não tem no corpo, para ser feito um cardápio em cima da saúde da pessoa? Tem como, é importante fazer alguns exames e tudo mais, mas é possível também montar uma alimentação saudável, às vezes sem necessitar fazer um monte de exames, às vezes sabendo o histórico do paciente, o histórico familiar, o histórico de doenças, ou o que o paciente já tem, o hábito alimentar atual dele, então, a gente precisa analisar o hábito alimentar dele, e aí a gente consegue calcular se está faltando, se não está, pela necessidade individual de uma pessoa adulta, um idoso, uma gestante, uma criança, então, tem como fazer dessa forma, mas os exames também são importantes, para ver se está faltando alguma vitamina, algum mineral, ou se o paciente tem, às vezes, alguma doença que, às vezes, ele não conhece, e aí a gente, com a alimentação, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente, e tratar essa doença, e por aí vai. Como que as pessoas podem fazer uma boa escolha para uma alimentação saudável? Bom, para fazer uma boa escolha alimentar, é importante a pessoa conhecer a procedência do alimento, então, saber de onde vem esse alimento, o que ele contém, E como isso pode ficar mais fácil? E como a gente pode olhar um alimento e reconhecer de forma fácil se ele é saudável ou não? Eu costumo dizer o seguinte, se a gente fizer escolhas pensando na procedência, então, se esse alimento é natural, se ele é, então, in natura, ou minimamente processado, com certeza, ele vai ter uma quantidade de vitaminas e minerais, e um equilíbrio entre os nutrientes desse alimento, muito melhor. Então, para ficar melhor, para a gente entender mais fácil, vamos pensar no seguinte, que existem os alimentos in natura, vou explicar o que são cada um, os in natura, os minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Então, aí eu disse que para a gente reconhecer se o alimento é mais saudável ou não, a gente, escolhendo aquilo que é minimamente processado ou in natura, seria melhor. Por quê? O alimento in natura é aquele alimento que veio direto da natureza, daquela forma, daquela forma integral para nós. Então, por exemplo, frutas, legumes, verduras, aquela forma integral, aquela forma in natura. Um alimento minimamente processado, é um alimento que passou por um processamento, vamos pensar assim, uma limpeza, para ficar mais claro, vamos pegar o exemplo da espiga de milho. Uma espiga de milho, se a gente compra direto de um produtor ou se a gente colhe, ela está de uma forma in natura, está integral completamente. Do jeito que a natureza deu para nós, a gente está pegando ela ali. Um alimento in natura. O alimento minimamente processado, qual seria? A gente pegar, então, esse milho dessa espiga e comprar ele congelado. Então, esse alimento passou por um processo de limpeza, foi tirado os milhos da espiga e foi congelado, mas não foi adicionado nenhum aditivo químico. Congelou e a pessoa comprou ali, minimamente processado. Não foi adicionado, então, nada químico ali. Um alimento é processado. Então, vamos pegar o milho de novo. Milho em conserva. Então, o milho em conserva já é um alimento processado. Por quê? Porque ali na latinha, então, vai ter o milho. A gente consegue reconhecer o milho ali na latinha, mas tem aditivos, tem conservantes, tem sódio. Então, por isso que ele é processado. E um alimento ultraprocessado, então, qual que seria? Seria tipo aqueles salgadinhos de milho, sabe? De pacotinho, que basicamente está escrito lá na frente, que é um salgadinho de milho, mas basicamente a gente não encontra, não reconhece o milho ali. E ali tem tanto aditivo químico, tem tantos ingredientes refinados, que mudou completamente a composição desse alimento. Ou seja, tudo aquilo que um milho in natura pode oferecer de bom para o nosso corpo, ali naquele alimento ultraprocessado, basicamente não tem. Entendeu? Então, aquele equilíbrio entre os nutrientes de um alimento in natura, um alimento ultraprocessado, não tem. Assim como o processado também já não vai ter, porque vai ter aditivos. Deu para entender? Sim. Esses alimentos que estão nas partilhas do supermercado, in natados, isso é um veneno para a saúde. Sim, sim. Por conta, principalmente, desses aditivos, desses conservantes, que muda completamente a composição desse alimento. Câncer de intestino é causado por essas alimentações? Grande parte de câncer, do trato digestório, está relacionado com os hábitos de vida da população. E uma das coisas do câncer de intestino tem a ver com a alimentação. Sim. Então, uma alimentação rica em alimentos processados, em produtos refinados. Então, produtos refinados, excesso de açúcar, de farinha refinada, com pouca fibra, então, com pouca ingestão de alimentos in natura, que é aquele alimento que vai nos dar fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, que vai dar nutrientes para que as bactérias boas do nosso intestino funcionem corretamente e vivam corretamente, e elas consigam ganhar das bactérias ruins, isso realmente é algo que pode desenvolver um risco para um câncer de intestino, e que, ultimamente, vem aumentando muito esses casos. As pessoas que estão nos assistindo, acho que já começou a ter uma noção do que é uma alimentação saudável. Hoje, se ele quiser mudar o sistema de alimentação dele para uma alimentação saudável, o que ele deveria começar a fazer? É bem interessante que, quando as pessoas ouvem falar de nutricionista, ou de mudança de hábito, normalmente, eles já pensam Ah, eu vou ter que tirar tudo o que eu gosto, eu não vou poder comer um monte de coisa que eu gosto, tal, e aí? Como que eu vou fazer? Então, eu vou dar dicas para tentar deixar um pouco mais fácil essa mudança. A forma que eu gosto de trabalhar é incluindo alimentos. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é incluir alimentos importantes para a nossa saúde. E quais são esses alimentos? Então, a gente vai incluir. Então, ó, primeira preocupação. A gente não está falando nem de excluir, não está falando... A gente vai incluir só isso. Então, é muito mais fácil a gente incluir alguma coisa do que excluir, né? Então, a gente vai incluir frutas, legumes, verduras, água, alimentos integrais, sementes, castanhas. A gente vai começar a incluir esses alimentos. Então, o que vocês podem fazer? Qual que é a dica? Fazer uma lista daquilo que eu preciso incluir. Ah, eu não ingiro nenhum tipo de fruta durante o dia. Eu tenho que incluir fruta? Tenho, né? Para eu mudar a minha alimentação, para eu mudar a minha saúde. Então, vamos pensar na saúde, em nós, no nosso corpo, no nosso cuidado, né? O autocuidado, no caso. Então, eu preciso incluir frutas durante o dia. Então, eu vou colocar lá na minha listinha. Frutas. No almoço e na janta, eu tenho o costume de comer legumes e verduras? Não, estou falhando nessa parte. Então, coloca na sua listinha também, tá? Bom, eu tenho o costume de comer castanhas, de vez em quando, ou sementinhas, né? Linhaça, chia. Acrescentar. Acrescentar. Preparei uma saladinha ali, vou colocar uma sementinha. Tenho o costume de fazer isso hoje? Não, ainda não. É fácil? É fácil. Só incluir ali, né? Então, coloca na listinha também. Estou bebendo uma quantidade adequada de água? Está faltando água no meu dia a dia? Ah, eu quase não lembro. É corrido o dia, tal. Preciso colocar água? Então, eu vou colocar na minha listinha. Vou incluir água, tá? Então, a gente vai trabalhar nas inclusões primeiro. Seguindo esses passos das inclusões, depois que a gente incluiu aquilo que a gente precisa, a gente começa a fazer trocas, né? Então, a gente vai fazer trocas como? A gente vai analisar aquilo que normalmente a gente costumava comprar. Pode ser que tenha muita coisa ultraprocessada na nossa compra. Então, a gente vai começar a trocar aquilo que era ultraprocessado e vai começar a colocar aquilo que é minimamente processado ou in natura, né? Então, a gente vai fazer uma troca. A gente vai trocar aquilo que é refinado por integrais. Outra troca positiva. Então, tudo que for refinado, tudo que for refinado é um ultraprocessado, né? É um processado. Então, assim, passou por um processo de processamento, eu vou tirar. Então, eu vou colocar algo que seja integral. Eu vou começar a trocar. Se eu tenho o costume de tomar refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, suco em pó, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar água. Água saborizada ou uma água com gás, talvez, para ficar um pouquinho mais fácil essa troca, não sentir tanto. E essas coisas já começam a melhorar a sua alimentação. Entendeu? E aí, a gente começa a pensar aí durante o dia, tudo já vai ficando mais fácil, mais encaixadinho. E a gente vai começar a trocar. Aqueles lanchinhos, por exemplo, um lanchinho da manhã, que normalmente é o quê? Biscoitinho, bolinho, pãozinho. Eu vou colocar fruta, aquela da minha lista. Então, eu vou incluir, né? Então, eu vou incluir minha frutinha. Automaticamente, eu não vou precisar da bolacha. Entende? Que eu estou fazendo uma inclusão. E aí, com isso, já deixa de ser necessário aquilo que não é tão interessante para a nossa saúde. À tarde. No lanchinho da tarde, a mesma coisa. Aquele horário que estava entrando um salgadinho, ou pão de novo, bolo, coisas refinadas, eu vou colocar uma fruta, vou colocar um iogurte, já vai mudar a qualidade da minha alimentação. No almoço e na janta, vamos pensar no almoço. Aí, eu estava comendo o arroz com feijão e a carne, e batata frita. Então, eu vou colocar uma salada, vou colocar uns legumes. Já mudei a qualidade da minha alimentação. Na janta, eu tinha o costume de comer lanches, pão. Eu vou colocar comida, coisa mais simples do que isso. Vou fazer uma salada, vou cozinhar um ovo, e vou fazer minha refeição com alimentos minimamente processados, ou mais naturais possíveis. Doutora, existem ainda muitas conversas das pessoas que não conseguem fazer uma alimentação saudável devido ao preço dos alimentos. Qual a dica que a senhora daria para gastar pouco e fazer uma alimentação saudável hoje? Carlinho, na verdade, a melhor dica é essa de a gente buscar aquilo que quase não tem embalagem. A gente evitar de comprar produtos embalados. Normalmente, o que é caro é aquilo que é embalado. Por quê? Porque tem uma marca ali, tem todo aquele processo da embalagem. Então, se a gente começar a valorizar o que é natural, o que é in natura, ou a gente comprar em feira, comprar produtos soltos, a granel, vai ficar mais em conta. Fica muito mais fácil a gente buscar uma alimentação saudável assim. E outras coisas que estão caras, e tudo está muito caro hoje em dia, mas começar a controlar algumas porções também de alimento. Por exemplo, as carnes. Estão muito caras, mas as pessoas estão ingerindo uma quantidade enorme de carne hoje em dia. Antes, era muito raro ter essa quantidade de carne que as pessoas estão tendo hoje em dia. E hoje, mesmo estando tão caro, as pessoas têm porções enormes de carne e comem além do que o corpo dela precisa. E aí, está fazendo o quê? Está custeando ainda mais a alimentação dela. Então, nem sempre a alimentação saudável é mais cara. Mas uma alimentação com rótulos é mais cara. Então, um alimento que você compra que está escrito fit, diet, light, esses são caros. E não quer dizer que isso é saudável. Então, a gente não pode confundir que uma alimentação que está escrito essas coisas na embalagem, isso é saudável. Porque nem sempre é. A gente não pode confundir isso. Mas saudável é um alimento in natura ou um alimento minimamente processado. Doutora, for a alimentação, existe algum outro hábito que a gente pode estar praticando para ter uma saúde mais saudável? Bom, sempre quando a gente fala em alimentação saudável vem a outra partinha das atividades físicas. É importante a gente fazer uma atividade física. Então, que a pessoa procure fazer alguma atividade que ela goste. Então, quando eu falo de atividade física, não é entrar em uma academia. Entende? É fazer uma atividade. É sair do sedentarismo. Então, se a pessoa gosta de caminhar, caminha. Se a pessoa gosta de andar de bicicleta, pode ser andar de bicicleta. Tira um tempo do seu dia e vai fazer isso. Se a pessoa gosta de dançar, dança. Se gosta de jogar vôlei, de jogar futebol, faça isso. Mas faça isso... Tente fazer isso diariamente. Não ser uma coisa esporádica. Porque, às vezes, vai acabar não trazendo nem benefício. Eu só vou jogar de final de semana. Eu não faço nada durante a semana inteira. Chego do trabalho, só fico no sofá, por exemplo, e não movimento o meu corpo. E aí eu vou exigir que o meu corpo esteja super ótimo na bolada do fim de semana. Não vai estar. Então, vamos deixar o corpo ativo. Então, uma das dicas é a atividade física em conjunto. Mas outra coisa que é muito importante é prestar atenção no que a gente come e mastigar bem os alimentos. É uma das coisas que eu mais vejo de dificuldade na população hoje em dia. Então, assim, dos pacientes que eu avalio, a grande maioria leva em torno de cinco minutos para comer o almoço e a janta. refeições grandes que a gente deveria levar no mínimo 25, 20 a 25, 30 minutos, no mínimo 25 minutos e as pessoas comendo em cinco. Isso é muito prejudicial. Isso atrapalha a saúde, atrapalha a digestão, atrapalha toda a sinalização de saciedade do nosso corpo e faz com que as pessoas acabam comendo além do que elas precisam, porque elas comem rápido demais e aí não dá tempo de mandar essa sinalização a hora que manda já comeu um montão, já beliscou um montão, já comeu a sobremesa porque foi rápido e aí o que aconteceu? Excedeu a quantidade de caloria, o estômago vai sofrer muito para fazer essa digestão e aí vai ficar tudo prejudicado. Então, vai a obesidade, é gastrite, é diabetes, é o colesterol aumentado e por aí vai. Existem muitos alimentos bons, mas tem os ruins também, não é, doutora? Então, e aí, nessa parte dos alimentos ruins, hoje em dia, está muito, os alimentos estão muito taxados, não é? Isso é bom, isso é ruim, não é? E aí as pessoas começam a exagerar naquilo que é divulgado, que é bom e começam a deixar de lado aquilo que alguma pessoa falou que é ruim. eu não gosto de chamar nenhum alimento de ruim. Eu gosto de dividir da seguinte forma, produto alimentício normalmente não é interessante para a nossa saúde. E o que seria, então, produto alimentício? Seria aquele produto fabricado, aquele produto cheio de química, aquele produto embalado. então, vamos lembrar lá dos ultraprocessados? Aquilo, a gente nem poderia chamar de alimento, ou melhor, de comida. Aquilo é um produto alimentício. Então, a indústria fez aquilo e falou que poderia comer e a gente está comendo de monte e está estragando com a saúde. Entende? Então, o que for produtos alimentícios, a gente deveria evitar. Então, aquilo que é ultraprocessado e preferir aquilo que for o mais natural possível. Então, aquilo que é natural é comida de verdade. E aquilo que foi feito, a indústria, que é todo processado, que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a gente nem consegue fazer aquele alimento em casa, aquele alimento que a gente está comprando, ele é um produto alimentício, ele não é um alimento. Então, isso a gente deve evitar. Então, alimento, comida mesmo, de verdade, não existe ruim. É só a gente saber comer a quantidade certa, os horários certos. O que é ruim são produtos alimentícios. Se eu começar a fazer uma alimentação saudável, eu faço um cardápio, almoço e janta, eu começo a repetir isso diariamente, semanalmente, isso acarreta algum problema para a saúde? Ó, não acarreta se você começar a fazer seu almoço e janta adequadamente. O que não seria interessante se esse almoço e janta for todos os dias iguais. Então, vamos entender isso. Então, a gente não ter uma variação nesses alimentos. Os alimentos, eles são coloridos, são bonitos, o que é alimento de verdade. Então, assim, cada nutriente, cada antioxidante, eles trazem cor para o alimento. Então, quanto mais a gente combina essas cores, quanto mais a gente varia isso, mais nutrientes a gente vai trazer para o nosso corpo. Então, tem problema eu comer todos os dias o mesmo alimento? Não tem problema, né? Se esse alimento for natural, ele vai trazer nutrientes bons para o seu corpo. Só não é interessante porque vai se tornar monótono, aquilo sempre igual e vai acabar faltando alguns nutrientes se você não está mudando as cores dessas combinações. Então, vai acabar faltando algum nutriente. Então, acaba não sendo interessante por conta disso. E a partir do momento que fica monótono isso, pode acontecer da pessoa enjoar e não querer mais ver aquele alimento na frente. Por exemplo, eu comecei a comer, todos os dias comecei a comer brócolis agora. Porque brócolis é muito bom, tal, não sei o quê. Então, eu como brócolis no almoço e na janta, no almoço e na janta, todos os dias. Passou duas semanas, a pessoa não vai querer mais ver brócolis na frente dela. E aí, é interessante? Não é, porque ela vai perder uma opção saudável para o dia a dia dela. Então, por isso que vale a pena variar, para não ocorrer esse caso da pessoa perder uma opção interessante, que ela gosta, mas ela acabou enjoando e não vai querer ver na frente. Também. Doutora, em relação a líquido com alimentação, hoje o que a gente vê muito, a pessoa, qualquer alimentação que esteja fazendo, é um pouco de comida e um copo de refrigerante, ou um copo de suco. O que acarreta isso da alimentação, essa mistura da alimentação com o líquido? É, Carlinho, acaba sendo bem prejudicial a digestão dessa refeição. Então, a pessoa vai comer um prato de comida rico em nutrientes, normalmente ferro, zinco, entre outros, vai ter vitaminas do complexo B, vai ter um monte nessa refeição. de almoço e janta, por exemplo. E ela vai estar colocando ali um líquido junto. E aí, o que acontece? O nosso estômago, ele libera o ácido clorídrico para fazer a digestão desse alimento. E, quando a gente está tomando alguma coisa junto com essa refeição, a gente acaba diluindo esse ácido. diluindo esse ácido, vai fazer o quê? Vai dificultar a digestão dessa refeição que eu estou ingerindo. Então, um dos pontos é esse, dificulta a digestão. E aí, vai fazer com que o estômago tenha que liberar mais ácido do que seria o adequado. Então, ele vai ter que trabalhar além do que ele precisaria para tentar fazer a digestão desse alimento. Outra coisa, prejudica muito a absorção de várias vitaminas e minerais, principalmente. Por quê? Porque esse ambiente ácido do próprio ácido clorídrico, ele auxilia na absorção de ferro, do zinco. E aí, se isso foi dificultado, se isso está todo diluído, vai dificultar essa absorção. Então, não só a digestão, mas a absorção desses nutrientes também. Pode levar a pessoa a ter uma distensão abdominal, porque ela vai comer a refeição. Então, vamos pensar no volume ali do prato de comida mais uns dois copos de refrigerante. Imagina isso, o tamanho que fica de volume mais o gás disso tudo. Vai ocupar um espaço enorme. Então, se a pessoa, primeiro, se a pessoa está numa mudança de hábito alimentar, é interessante. Você já ouviu falar que o estômago é como se fosse uma bexiga, que as pessoas acabam comentando. Então, realmente, ele acaba, as células acabam aumentando quando ela precisa de um espaço maior para trabalhar. E quando ela vê que esse espaço está desnecessário, ele começa a diminuir. só que a partir do momento que a pessoa toma líquido junto com a refeição, isso vai estar sempre sendo necessário aumentar de tamanho. Então, esse estômago vai estar sempre precisando aumentar. Fazendo com que a pessoa cada vez necessite de uma quantidade maior de alimento para se saciar. Porque está bem maior do que o que seria o fisiológico para a idade dessa pessoa ou por aí vai. Então, um dos pontos ruins também vai ser esse. E também pode levar à dificuldade no funcionamento do trato digestório do intestino mesmo. Então, aumentar flatulências, dificuldade ou constipação ou diarreia. Então, é melhor evitar. O que dá para fazer nesses casos? dá para começar a diminuir a quantidade, deixar no máximo, se a pessoa tem o costume de tomar dois, três copos de refrigerante ou de suco, seja junto com a refeição, que ela diminua esse volume para no máximo 200 ml e que tire o refrigerante. Que além do volume dele vai ter mais o gás. E a qualidade desse refrigerante vai atrapalhar mais ainda a absorção dos nutrientes. Então, vai fazer com que a gente perca nutrientes no nosso trato digestório. Ele vai fazer com que ele queela, na verdade, que a gente chama. Então, vai pegar essas substâncias antinutricionais do refrigerante, vai pegar as vitaminas, os minerais que estão ali para ser absorvidos e vai mandar embora. Um suco natural, então, no caso, poderia ser? Então, o suco natural, se for no máximo uns 200 ml, tudo bem. Para começar, mas qual que é a dica melhor para a gente nesses casos? Eu aconselho as pessoas a trocarem pela fruta, né? Por que não? Deixar uma laranja descascada ali, assim que acabar de almoçar e de jantar, a gente chupa a laranja ou come uma fatia de abacaxi, que aí vai ter vitaminas que vai auxiliar na absorção dos nutrientes. E também, uma coisa que é interessante a gente optar pela fruta é pelo seguinte, se a gente vai fazer um copo de suco, vamos pensar no suco de laranja, quantas laranjas vai para a gente fazer um copo de suco? As duas, três, dependendo, né? Dependendo da laranja. E se esse copo for pequenininho, porque em média, 200 ml vai em torno de quatro laranjas. Muita calorinha. Muita. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o suco, a gente perde todo aquele bagacinho da laranja, que é fibra da laranja, a gente vai perder toda ela, né? Vai jogar fora e vai ficar só ali concentrado essa frutose da laranja e tudo mais. Vai ter vitaminas? Vai também. Mas a quantidade que está ali não é adequada para um único momento do dia. Tá bom? Então, por esse motivo, também não é interessante. É melhor a gente optar pela fruta. Então, e é bem mais fácil, né, Carlinho? Vamos parar para pensar. A gente descascar uma laranja e deixar ali para cada um da mesa do que a gente tem que fazer o suco? Não é? Certo. Então, a gente já ficou muito mais prático aí a alimentação saudável. Então, ela acaba ganhando nesse ponto também. Hoje, qual seria o ideal de porção de fruta diariamente? Porque tem pessoas que exageram, né? Ah, como fruta, uma dúzia de banana. E às vezes de uma vez, né? É. Laranja. Aí pega a laranja e vai comer no calor, né? Vai comer umas três laranjas geladinhas de uma vez. Ah, mas é saudável. É fruta, né? Mas tem que, tudo tem controle, né? Então, assim, vamos pensar no seguinte. Eu acho muito importante eu explicar sobre as porções dos alimentos, tá? Então, assim, as porções das frutas, no caso. Em relação à quantidade do dia, vamos pensar no seguinte. A gente deveria ingerir em torno de, no mínimo, duas a três a quatro frutas no dia, dependendo da pessoa. vamos falar o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, porque é claro que é individual. Prescrição de quantidade adequada é individual. Então, o profissional nutricionista vai saber prescrever isso individualmente, né? Mas, no geral, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que a gente ingira em torno de cinco porções entre frutas, legumes e verduras. Cinco porções por dia. Não são cinco de cada. São cinco ao todo no dia. Você acha que é fácil a gente ingerir cinco porções entre frutas, legumes e verduras durante o nosso dia todo? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? É complicado para quem não tem o costume, né? De fazer uma alimentação saudável. Acredito que seja. Acaba sendo complicado. Normalmente, quando eu vou conversar com os pacientes, eu pergunto, a maioria fala assim, ah, é difícil. Aí eu comento, bom, então vamos parar para pensar. Se a gente colocar no lanchinho da manhã, então entre o cafezinho da manhã e o almoço, a gente colocar uma fruta. No almoço, a gente colocar uma porção, um pires de salada crua, a salada que você gostar, e colocar um refogadinho no prato. Então, já foram duas porções aqui, no almoço, foram duas porções, a salada e o refogado. Aí, à tarde, eu vou comer uma outra fruta, já foi mais uma porção. Na janta, eu vou comer a mesma coisa que o almoço, não tem problema, uma saladinha e aquele leguminho do almoço, então foi mais uma e mais outra porção. Foram seis porções no dia aí, facinho, né? Então, eu comi ao dia ali, duas frutas, uma de manhã e uma tarde, poderia comer ainda outra antes de dormir, né? Se caso eu janto cedo e durmo tarde, eu posso comer uma frutinha aí antes de dormir, não vai pesar, não vai atrapalhar meu sono, tá? E vai trazer nutrientes bons pro meu corpo. Ok. Então, poderia ingerir aí de duas a três frutas no dia e vou atingir a quantidade mínima de frutas, legumes e verduras que a Organização Mundial da Saúde recomenda para a gente evitar as doenças crônicas não transmissíveis, que são aí, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol aumentado, o próprio câncer, né? Alguns tipos de câncer. Então, são opções aí para a gente evitar esse tipo de doença. e aí a gente consegue atingir essas quantidades de alimentos, de vitaminas e minerais que a gente precisa aí durante o dia. Aí, em relação às frutas, é importante a gente pensar o seguinte, a gente não pode, por exemplo, eu esqueci de manhã de comer minha fruta e à tarde também, então, à noite, eu vou comer às três de uma vez. Não é interessante, né? Então, a gente não deve comer mais do que uma porção de fruta por vez. Eu posso comer três, quatro frutas no dia? Posso, dependendo da pessoa, dependendo se ela, né? Dependendo o que ela tem, o histórico dela, até posso, né? Só que eu não posso comer mais do que uma porção por vez, por momento, tá? Então, isso é muito importante, a gente saber porcionar as frutas. E aí, normalmente, as pessoas questionam, tá, mas como que eu vou porcionar, né? Qual que é, então, a quantidade exata? Porque uma laranja, a gente consegue porcionar, ela já vem porcionadinha, né? É uma por vez. Posso comer mais de uma laranja por dia? Posso, em horários separados, mas não juntas, as duas juntas, por isso que o suco não é interessante. a pera, maçã, pêssego, goiaba, já vem porcionadinho, um por vez, né? O difícil acaba sendo nas frutas que não vêm nas porçõezinhas fáceis das pessoas identificar, né? Tipo, uva, melancia, melão, abacaxi, essas frutas já ficam um pouquinho mais difíceis das pessoas porcionarem e é importante a gente saber porcionar. Então, qual que é a quantidade que eu posso comer dessas frutas por vez? Eu costumo orientar pra ficar fácil pras pessoas a picar essas frutas e colocar numa xícara de chá. Xícara de chá, então a gente tem a xicrinha de café e tem a xícara de chá. Não é caneca de leite, aquelas de 350 ml, é xícara de chá. Então a gente vai colocar as frutas ali e ela tem que ficar niveladinha, então não pode fazer montinho em cima da xícara, tá? Então eu piquei a melancia, coloquei ali dentro dessa xícara de chá, não tá passando da borda dela, é uma quantidade interessante pra eu comer por vez. E é pra ficar ainda melhor a qualidade dessa fruta, eu posso acrescentar uma sementinha ali, né? Então eu vou colocar uma colherzinha de chia, que eu vou aumentar a quantidade de fibra dessa fruta, a olinhaça, né? E aí vai ficando melhor essa composição nutricional dessa refeição. Doutora Ariane, eu quero agradecer a sua presença no Momento Saúde, eu acredito que as informações passadas serão bem aproveitadas pelos nossos telespectadores, né? E vamos fazer uma alimentação saudável a partir de hoje. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite e por esse momento importante de poder divulgar a alimentação saudável pra população. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias. e até a próxima